Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar centroavante que está muito próximo De ser confirmado como novo reforço do Atlético Estamos falando de Allan Kardec, 33 anos de idade Que estava jogando no futebol chinês e chega para ser mais um atleta do galo No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na sua última temporada Mapa de movimentação, raio-x completo dos gols histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes te lembrar que é muito importante pessoal se inscrever na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando O nosso cupom e acessar o site através do nosso link Tem tudo isso aqui na descrição desse vídeo, beleza? Agora sim, dei todos os recadinhos Podemos começar com os números do jogador na tela Vamos lá galera, números de Allan Kardec Na temporada 2021, sua última temporada No futebol chinês Lembrando, mais uma vez que o jogador tem 33 anos de idade 1,87m E estavam jogando no futebol chinês Vamos lá 19 partidas na última temporada 16 delas como titular 12 gols marcados 3 assistências 13 passos pra finalização 61 arremates com 41% De acerto no gol adversário Ganhou 64% Das disputas de bola por cima Um número bem alto Pro centroavante Allan Kardec sempre foi conhecido Pela força no jogo a L No cara alto, nem conseguiu fazer valer Essa boa altura Despediçou a posse de bola em média 10,8 vezes A cada 90 minutos Acertou 77% Dos passos que tentou Tomou dois cartõezinhos amarelos E não foi expulso nenhuma vez o Allan Na última temporada Massa Atleticana Conta pra mim Nos comentários do vídeo O que vocês acharam Da performance do atleta Nessa última temporada Aproveita pra se inscrever no canal Deixar Aquele likezinho Claro que eu vou trazer mais informações Dar a minha opinião Mas como eu sei que se adora uma promoção Um desconto Estou trazendo o nosso super cupom Lá na Centauro Com ele O FB Scout 10 Vocês ganham 10% De desconto em todos os produtos Vendidos e entregues Pela Centauro E tem por exemplo Os uniformes oficiais Do Atlético Mineiro Que você pode adquirir Com o nosso cupom Vou deixar o link Na descrição Tá bom? Voltando pro Kardec Em 2021 Bem galera Muitos vão se assustar Vão falar Pô Felipe Ele fez pouquíssimos jogos Ao longo da última temporada Mas a gente precisa contextualizar Que a Liga Chinesa Em 2021 Teve um sério problema Que em agosto O campeonato foi paralisado Só voltou Em dezembro Então todo mundo Todos os brasileiros Que lá estavam Jogaram muito pouco O Alan Kardec Foi um daqueles que ficou Quando o futebol voltou Então ele fez alguns jogos Em 2022 Lá no Shenzhen Mas a maioria dos brasileiros Veio Há muito tempo parado O Kardec Acaba rescindindo o contrato Com problemas de salariais Mas tecnicamente Ele vinha sim Fazendo um bom ano Foram 15 participações Diretas Pra gol Em 19 jogos Claro que é um contexto técnico Bem mais acessível Que o nosso Aqui no Brasil Mas pra onde ele tava jogando Tava assim jogando Bem a parte física Preocupa Porque foi um longo período Na atividade Ele voltou Parou de jogar Agora você vai poder voltar A jogar lá Na segunda quinzena de julho Então a tendência Que fisicamente ele deva sentir sim Um pouquinho Tá bom? A nível de posicionamento De função Dentro de campo Muita gente já conhece O Allan Kardec Acho que a maioria da galera Já imagina Que ele pode entregar Nível de movimentação No gramado Mas eu chamo na tela Mesmo assim pra gente ver Mapa de calor Mapa de movimentação Do Allan Na temporada de 2021 Mostra pra gente Que é um centroavante Né pessoal Aquele cara de área Aquele cara com altura Né Pra brigar Pelas bolas Por cima Mas o Allan Kardec Lá no passado Na época de futebol brasileiro Até jogava às vezes Como um meia Então é um cara Que até tem uma capacidade De sair um pouco da área Acertar um passe A abrir espaço Pra alguém fazer a infiltração Não é onde ele vai brilhar mais A tendência que ele Se crie mais dentro da área mesmo Na bola alta Nas finalizações Mas É um cara que se receber A bola de fora da área Tem até uma certa qualidade Pra poder trabalhar Tá bom? Outra coisa legal Que é sempre bom A gente ver de um centroavante É como é que ele marca A maioria dos seus gols Pé direito Pé esquerdo Gol de cabeça Marca gols decisivos Ao longo da sua trajetória Lá na China Chama na tela Pra gente poder ver Um raio-x completo Dos gols Do Allan Kardec Em 2021 A gente percebe até Uma diversidade Interessante Cinco gols com seu pé dominante Que é o pé direito Três gols Com o pé esquerdo Quatro gols de cabeça A gente sempre fala Que é um ponto forte Do jogador Seis metade dos gols Que ele marcou Foram em momentos Que a sua equipe Já estava vencendo A partida Isso Não é aquele gol Que a gente chama De não tão decisivo assim Mas Todo gol tem a sua importância Quatro gols Marcados de pena A gente consegue ver Que é um cara Que consegue finalizar De maneiras bem diferentes Tá bom? Lá no nosso Twitter No nosso grupo No Telegram 0800 Pra vocês Vou deixar o link Na descrição Vai estar rolando Um compilado em vídeo Com todas as boas chances De gol Que o Allan Kardec Teve em 2021 Será que ele teve Um bom aproveitamento Na hora que a grande chance Apareceu Pra ele botar pra dentro? Twitter, Telegram 0800 Link na descrição Pra vocês conferirem Tá bom? Show de bola 2021 entendemos Como é que estava A fase do jogador Mas e num passado recente As últimas temporadas Será que ele conseguiu Ter uma boa média De gols por minuto? Chama na tela também Pra gente tirar essa dúvida Pequeno histórico Na carreira As últimas quatro temporadas De Allan Kardec Como jogador profissional Vamos lá Temporada de 2018 Jogando pelo Chongqing Dandai Não sei se eu falei certo Mais uma equipe Do futebol chinês 28 jogos todos Como titular 16 gols marcados Uma ótima média De um gol A cada 156 minutos Vem a temporada 19 Também pelo Chongqing 27 jogos 26 como titular 14 gols marcados Mais uma vez Boa média Um gol A cada 167 minutos Vem 2020 Também pelo Chongqing Sua última temporada 15 jogos 15 jogos Como titular 8 gols marcados Uma média boa Mais uma vez De um gol A cada 153 minutos Vem 2021 Sua temporada Pelo Shenzhen Nós já vimos Os números Uma média de um gol A cada 127 minutos Vem até tendo A sua melhor média De gol por minuto Na China Jogando pelo Shenzhen Muitos vão falar Pô Felipe Mas o cara sabe Do futebol brasileiro Futebol da China Não é muito parâmetro Então rapidamente Falo pra vocês Em 2016 Ele teve uma média De um gol A cada 414 minutos Marcou apenas 4 gols Aquela temporada Em 2015 Teve uma média De um gol A cada 120 minutos Com 11 gols marcados Também uma ótima média Em 2014 Marcou 20 gols Teve uma média De um gol A cada 208 minutos Então tirando 2016 No Brasil Ele também vinha tendo Números interessantes Lá na China Foi um jogador Bem acima da média Tá bom? Voltando pra mim Pessoal reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Allan Kardec Pra reforçar o galo Bem galera Tirando a parte física 33 anos de idade Aquele tempo que demora Pra se readaptar Do futebol chinês Teve covid Lá a liga Teve poucos jogos Depois teve esse problema Que o campeonato ficou parado Então nos últimos anos Ele não entrou muito em campo Vai pegar um calendário Muito insano Aqui no Brasil Se ele conseguisse Se readaptar Fisicamente Ficar na ponta dos cachos Jogar 80 90% 70% Do futebol que ele jogava Aqui no futebol brasileiro Antes de sair É um cara que pode ajudar A nível de elenco Se ele jogar 100% Do que ele sabe Nos seus melhores momentos É um cara que vai ser Bem importante Ao longo do elenco É um centroavante de estatura O Fábio Gomes Infelizmente Não rendeu O que a gente esperava Então pode ser uma alternativa De banco Para mudar os jogos Para o Atlético Mineiro Em momentos especialmente Em momentos especialmente Que a bola alta Se torna necessária Não é assim Um supra-sumo Do futebol Mas eu acho que tem sim O seu valor Só fico preocupado Um pouquinho Com a questão física Se ele conseguir colocar isso Certinho em dia Não tiver problemas Com essa questão Acho sim Um bom nome Para elenco Para o Galo Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Deixa aí nos comentários A sua opinião Se você gostou Dessa contratação Não esquece De deixar o like Ativar o sininho Porque vem muito mais Scouts por aí Valeu! Na Bet Nacional Pequenas profetias Podem valer Grandes retornos Quase todos os dias Tem apostador Profetizando com menos de 10 E ganhando milhares de reais Profetizou Ganhou Sacou via Pix Com cotação sem igual Vamos profetizar jogador Bet Nacional Aqui Dá jogo